Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês os novos animes e as continuações da temporada de outubro, né, que é a última temporada do ano de anime. Lembrando a vocês que todos os anos tem quatro temporadas de anime, a temporada de janeiro, a temporada de abril, que esse ano foi maravilhosa porque nós tivemos o anime da Nagatoro-san, a temporada de julho, que é a temporada que nós estamos vivenciando nesse exato momento, e a temporada de outubro, que é a última temporada do ano. E tem em média 30 a 40 animes, né, juntando as continuações com os animes novos. E hoje eu vim trazer pra vocês as continuações e os novos animes dessa próxima temporada de outubro. Mas antes, galera, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal porque eu tô trazendo vídeo todos os dias aqui pra vocês. Todos os dias tem dois vídeos aqui no canal, trabalho pra caramba, mas vocês merecem, né, vocês merecem por isso que eu trago dois vídeos todos os dias, né. E esse vídeo aqui dá um trabalhão porque eu vou ter que pesquisar anime pra anime. Então deixa o like aí e se inscreve porque vocês vão estar ajudando pra caramba. Vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá. Lembrando que eu tô fazendo live com vocês lá na TT, né, no site roxo, que é DiegoSQA e tá sendo bem bacana. Me segue no canal lá. Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Galera, eu vou estar começando com as continuações, tá bem? O primeiro anime que vai estar retornando com a sua quarta temporada nessa temporada de outubro é o anime Data Live. Que eu possamos dizer que é o anime que eu mais estou no hype pra essa próxima temporada. Já que eu amo de coração o anime Data Live. E porque é no anime Data Live que tem a minha waifu favorita, que é a Toca. Mano, a Toca é maravilhosa. A Toca é a waifu perfeita. Mano, ela é muito, mas muito perfeitinho, com aqueles cabelos gigantescos, com aquele cabelo roxo, com aquela personalidade que ela tem super fofa e kawaii. Meu Deus do céu, eu sou apaixonado pela Toca, na realidade. Não estou traindo a Yoshi, tá? Porque a Yoshi veio depois da Toca. Mano, sério, velho. Eu estou muito no hype pra essa quarta temporada do anime Data Live. Infelizmente, nós não temos informações nenhuma. Só sabemos que o título é Data Live 4. Então, vamos ter que esperar aí até outubro pra poder estar assistindo essa pérola que é Data Live. O próximo anime, galera, é o Mushoku Tensei. Que vai estar voltando aí, não com sua segunda temporada, mas com a segunda parte da sua primeira temporada. Vai estar voltando aí em outubro e é um anime que eu gostei pra caramba. E possamos dizer que ele é o pai dos issecais, mas não em anime, em Sinajait novos. Porque muitos issecais foram inspirados em Mushoku Tensei, né? E eu gostei bastante da adaptação para anime. O próximo anime que vai estar retornando aí com a sua segunda temporada é o anime 86, né? Nós não temos informação nenhuma sobre essa segunda temporada, mas se continuar com a mesma pegada da primeira temporada, vai ser um anime legalzinho, né? O próximo anime que vai estar retornando nessa temporada de outubro é o World Trigger 3, né? Vai estar voltando aí com a sua terceira temporada. Nós também não temos informação nenhuma dessa terceira temporada, mas esse anime relata um mundo onde um portal acabou se abrindo, né? Um portal dimensional e várias criaturas gigantes acabaram aparecendo para poder destruir toda a Terra. E a única esperança da Terra era um grupo de guerreiros que adaptou a tecnologia alienígena com a sua tecnologia para poder fazer uma retaliação, né? Lutar contra esses monstros. O próximo anime que vai estar retornando aí na temporada de outubro é o issecai Shokudo. Ele vai estar retornando aí com a sua segunda temporada do anime. O próximo anime, galera, que vai estar retornando aí com a sua terceira temporada é esse aí que está aparecendo. Eu não vou saber pronunciar o nome, né? Que é o Yuki Yuna Waiyushi. Enfim, eu não vou saber pronunciar o nome. Só que a história dele se passa na época dos deuses, né? No ano 300. Há uma grande crise e vários heróis são convocados de toda a parte do mundo. Essas duas meninas acabam sendo convocadas, né? Aonde elas duas acabam se tornando parte de uma família de 27 membros. O próximo e último anime dessa lista que vai estar voltando em outubro é o anime Yakunara Mugi Kupi. Ele vai estar retornando nessa temporada de outubro com essa segunda temporada. Galera, esses foram todos os animes confirmados até o momento da gravação desse vídeo que vai estar retornando na temporada de outubro. E agora nós vamos estar falando dos animes novos dessa temporada de outubro. O primeiro anime da nossa lista, galera, é o Komisan, que vai estar ganhando sua primeira temporada nessa temporada de outubro, né? É um anime que eu também estou no hype pra caramba pra poder estar acompanhando, né? Já que eu tenho falando dele bastante aqui no canal e tenho trago os reviews do mangá, né? Certo que eu ainda estou no comecinho dos reviews, já que o mangá está no capítulo 315. Está longe pra caramba, né? E esse anime conta a história da Komisan e do Tadano Kun, né? Que são a nossa heroína e o nosso protagonista, né? O Tadano acabou entrando, o Tadano Kun acabou entrando, né? Em uma escola bastante prestigiada, né? Em uma escola bastante prestigiada. E ele acaba conhecendo a Komisan, né? Que é a menina mais popular da escola. Já que, possamos dizer, ela é uma madame ali naquela escola, né? Uma madona. Aonde todo mundo quer falar com ela, mas não consegue falar com a Komisan, né? E por isso que ela se destaca bastante. Só que a Komisan, ela tem um probleminha. Aonde ela não consegue se comunicar com as pessoas. E a primeira pessoa que ela consegue se comunicar é o Tadano Kun, né? E aí começa a história do Tadano Kun ajudando a Komisan a conseguir 100 amigos. É isso mesmo. A Komisan quer ter 100 amigos. Caraca, é muita coisa. É, nós temos um personagem dentro desse anime que tem 5 milhões de amigos. Então, mano, 100 amigos não é nada pra Komisan. Não, pra Komisan é muita coisa, né? Mas sem amigos nem é nada, né? Comparado com esse personagem que tem 5 milhões de amigos. Eu estou num hype danado pra ver como vai ficar a adaptação dessa obra em anime. O próximo anime, galera, é o Platinum End. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele conta a história de um garoto chamado... Deixa eu ver aqui o nome dele. Mirai Kakerashi. Eu acho que é assim que se pronuncia, me desculpa. Ele acaba perdendo seus pais. E ele é deixado sendo cuidado pelos seus parentes mais próximos e abusivos. E por isso ele acaba crescendo um garoto bastante sombrio, né? E ele acaba tentando se suicidar assim que ele termina o ensino médio. Só que então ele é salvo por uma garota totalmente branca. Que era o anjo da guarda dele. Que acaba concedendo poderes a ele. E dando uma oportunidade dele ser o novo Deus. Só que pra ele poder se tornar o novo Deus, ele precisa derrotar 12 candidatos em 99 dias. Só que esses outros 12 candidatos também precisam derrotar ele. Então ele vai ter que sobreviver a esses 99 dias. Lutando contra os outros candidatos. E tentando sobreviver, né? Já que ele também vai ser atacado. Eu já fiquei no hype pra esse anime só por conta dessa sinopse. Dessa anjinha aí, né? Que eu já estou imaginando como que ela vai ser. O próximo anime, galera, é o Período Azul. Onde vai estar contando a história do estudante do ensino médio. A atora Yaguchi. Onde ele vive a vida dele super normal. Ele com os amigos. Brinca, conversa. Joga papelzinho no outro. Arruma guerra de maçã igual eu fazia na escola. Guerra de ovo de cozido também. Só que isso não tem graça pra ele. E ele acaba vendo uma pintura do clube de arte. E se interessa pela arte. E começa a fazer os seus desenhos. E acaba descobrindo, né? Que ele tem, possamos dizer, o dom, né? Que a paixão dele. Ele acaba descobrindo sua paixão, né? Ou melhor dizer, pela arte, né? Só que tem vários problemas no meio do caminho. Até se tornar um grande artista famoso. Várias outras pessoas que ele precisa derrotar. Os seus pais também. E é simplesmente isso o anime, né? Ele passando e enfrentando várias dificuldades. Para que as pessoas possam ver a arte dele. O próximo anime, galera, é o Miyaru Ko-chan. Mas pode ficar tranquilo que nós não vamos ter um senpai, né? Já que tudo que tem Chan, o Zaki Chan, Angel San, Nigaku Kun. Tudo que tem Kun, Chan no final tem um senpai e a menina infernizando a vida do cara, né? Mas esse não. Esse é um anime aonde a nossa heroína. Deixa eu ver o nome dela aqui. Que eu nunca consigo gravar o nome. Que é a Miko. Nossa, tão simples, né? E eu não consigo gravar a Miko. Enfim. Ela consegue enxergar o paranormal, né? Os fantasmas, os monstros. Só que ela acaba tentando conciliar sua vida escolar com esses monstros, né? Já que ela tá escrevendo ali no caderno. Sentam o satanás na frente dela, entendeu? É assim que funciona. Ela tá vendo a professora escrevendo no quadro e tem um olho gigante observando. Em outras palavras. Ela consegue ver o paranormal. E começa a tentar agir, né? De forma natural. Como se nada daquele paranormal existisse, né? Que aquilo ali fosse uma coisa normal do dia a dia dela. O próximo anime, galera, é o Taki Op Destine. Onde um meteoro negro acabou caindo na terra. E várias criaturas grotescas acabaram saindo de dentro desse meteoro. E essas criaturas foram chamadas de 2D. Ainda bem que foram chamadas de 2D. Porque se fosse chamada de 3D, meu amigo, 3D não funciona muito bem. A não ser quando eles investem dinheiro. Mas enfim, né, galera. Enfim. Essas criaturas começaram a destruir o mundo e a humanidade. E elas destruíram todas as músicas. Já que essas criaturas eram afetadas pelas músicas, né? As armas para poder destruir essas criaturas eram as músicas. Só que acabaram aparecendo jovens com o poder da música, né? Assim é o que eu posso dizer, né? Eu imagino que sejam jovens que eles cantem. Que eles possam cantar e compor músicas para poder derrotar esses monstros. E começou uma batalha desses jovens contra esses monstros. Onde as meninas, possamos dizer, cantavam, produziam o som. E os homens eram os maestros, né? Vocês já viram ali? O maestro onde ele guia toda a... Eu não sei, eu esqueci o nome, mano. Toda a banda. Eu não sei se é a banda que fala. Só sei que o maestro guia ali todo mundo para todo mundo tocar direitinho, então. Tem o maestro que é o garoto. E as meninas, elas meio que cantam as músicas, né? Meio que produzem as músicas. Seguindo a direção dos maestros. E eles acabam lutando contra esses monstros, né? Eu achei bastante interessante essa sinopse. E confesso que eu fiquei um pouquinho no hype para poder estar assistindo esse anime, né? Para ver como que vai funcionar isso. O próximo anime, galera, é um Isekai. Eu não vou saber pronunciar o nome. Vai estar aparecendo aí. É o Sekai Sakou no Akitsusha. Enfim, eu não vou saber pronunciar esse nome. Então não vou me arriscar. Só que ele vai contar a história do maior assassino, né? Do mundo real. Onde ele só sabia viver como uma ferramenta. Só que ele acabou morrendo e reencarnando nesse mundo de Isekai, né? E tendo uma nova oportunidade de vida, de fazer tudo diferente. Só que há um problema. Existe um herói muito poderoso que está ameaçando destruir todo esse mundo. E para que ele possa recomeçar a vida dele nesse mundo, primeiro ele tem que derrotar esse herói super poderoso. E vale lembrar, né, que com o decorrer do anime, ele vai juntar várias meninas, né? Em outras palavras, esse cara, ele vai ter um harem. E eu já fiquei, já como? Com vontade de assistir esse anime. Porque falou de harem, mano, é comigo mesmo que eu quero assistir. Eu acho que eu já assisti praticamente todos os animes de harem que existem, né? Então era um assassino que ganhou um harem. Caralho, meu Deus do céu, gente. Como que esses caras conseguem, né, velho? O próximo anime, galera, eu não vou usar, por eu anunciar o nome, porque, mano, é muito grande. Esse aqui é o Shino Nakama. É, o Shino Nakama. Shino Nakama. Na cama, meu Deus do céu. Mas enfim, deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Ele vai contar a história do protagonista chamado Head, aonde ele fazia parte de um grupo de heróis. E aonde ele tinha um sonho de abrir uma farmácia. Isso mesmo, esse herói, ele tem um sonho de abrir uma farmácia. Só que os amigos dele acabaram expulsando ele para poder ter uma vida fácil, né? Já que eles viviam ali na fronteira. Só que esse Head, ele acaba tentando guardar os segredos dele da vida anterior. Só que uma menina chamada Hit, que era uma grande aventureira no passado, acaba indo morar com ele. Então vai ser bem complicado dele acabar guardando esse segredo. Galera, esse anime entra na lista dos animes aonde eu acho bom só pela sinopse. Então eu estou muito ansioso para ver como que vai ser. O próximo anime, galera, é o Shumatsu no Arena. E só pelo título você já vê que o anime vai ser bom. Porque nesse mundo, uma doença letal acabou matando 99.9% da população masculina. Em outras palavras, os homens foram todos exterminados. Só ficou as meninas. E o Mizuhara Heito, que é o protagonista desse anime, ele acaba sendo congelado durante 5 anos, né? Na criogenia, aonde ele foi deixado ali pela sua amada. E depois desses 5 longos anos, ele acaba acordando num mundo caótico. Aonde só existe mulher, mano. Não existe homem nesse mundo, né? Ele mais 5 homens recebe a missão de repovoar a terra. Aonde eles têm que engravidar o máximo de mulheres possíveis. Só que, como a vida do homem não é fácil, né? Como a vida do cara nunca é fácil. Essa amada dele acaba voltando. E essa missão dele de repovoar a terra, né? Engravidar o máximo de mulheres possível. Acaba se tornando um pouquinho mais complicado. Já que a menina que ele gostava, a amada dele, acabou retornando. Mano, esse é aquele anime que já entrou também na minha lista de animes. Que eu já me apaixonei só pela sinopse. Eu quero ver muito, mas muito como vai funcionar isso. Como vai funcionar esse mundo. Eu quero ver muito, mas muito mesmo. Eu tô muito ansioso por esse anime. Caraca, mano. Imagina, velho. Você, Otakinho. O único homem da terra. Meu Deus do céu, caralho. Eu sei que ele não tá sozinho. Tem mais 5 ali. Mas são 5 homens. Pra praticamente todas as mulheres do mundo. Caraca, velho. Meu Deus. É o sonho, velho. Aja Viagra. Pelo amor de Deus. Pílula azul. Próximo anime, galera. É o Senpai Gausaki Kohai no Hanashi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Onde vai estar contando a história da Igarashi Futabo. Onde ela começou no seu novo trabalho. Só que ela é uma pessoa de estatura bem pequenininha. Possamos dizer quase uma loli. Só que ela já é uma adulta. E tem o Senpai dela. Que é um cara muito grande. E muito brucutu. Só que ele é incrivelmente chato. E trata ela como se fosse uma criança. E ela fica com bastante raiva dele por conta disso. E eu já tô vendo o romance surgindo aí. Deles dois. O próximo anime, galera. É o Saihati no Paladín. Onde vai contar a história de três mortos vivos. Que acabaram criando um garoto. Uma múmia. Um feiticeiro. E um guerreiro esqueleto. Que acabaram criando um garoto humano. Na cidade dos mortos. Deram muito amor e carinho pra ele. Só que quando ele cresce. Ele acaba se perguntando o que ele é. Já que ele só conviveu com mortos. Ele não sabe que ele está vivo. Que ele é um humano. E nisso ele começa a desvendar os mistérios dessa cidade. E depois que ele conseguir desvendar os mistérios dessa cidade. Ele vai dar o seu primeiro passo para se tornar um paladino. O próximo anime, galera. É o Taishou Otomi Otojibanashi. Onde vai contar a história do Tamariko China. Quando ele era pequeno. Ele acabou perdendo a sua mãe. E acabou perdendo um dos seus braços. E por conta dessa sua deficiência. O pai dele acabou colocando ele para morar no campo sozinho. Para que não viesse envergonhar a família dele. Já que a família dele era uma família muito respeitada. E de renome. Então ele cresceu a vida dele toda sozinho. Até que um dia. Uma menina chamada da Uzuki Tashibana. Acabou aparecendo na casa dele. E dizendo que o pai dele enviou ela como noiva dele. Vai ter um romancezinho bastante fofo. E essa menina acaba tendo que cuidar dele. E cuidar essas cicatrizes que ele tem dentro do coração. Já que ele foi rejeitado pela família. Pelo seu pai. Então ele carrega bastante feridas. Aonde precisa ser cicatrizadas. E nada melhor do que um amor verdadeiro. Para poder estar cicatrizando essas feridas. Esse é outro anime que já entra na minha lista. De animes que eu gosto só pela sinopse. E eu fiquei com bastante vontade de ver como vai ser esse anime. Galera eu vou ficando por aqui. Senão esse vídeo vai ficar em 50 ou quase uma hora. Já que tem vários outros animes para me poder trazer. E vários outros animes que precisam ser confirmados. Mas tudo isso eu vou estar trazendo na parte 2 desse vídeo. Já é? Vou ficando por aqui então galera. Tamo junto meus otakus lindos e maravilhosos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Já é? Tamo junto! Fui! Fui!